Olá, o Ponto.org de hoje vai mostrar um projeto que ensina crianças sobre prevenção de acidentes em ambientes aquáticos e muita conscientização ambiental. É o projeto Golfinho, que desde 1998 acontece em Santa Catarina. Vamos conhecer? A água no umbigo, sinal de perigo. Este é um dos lemas ensinados no projeto e Pedro já aprendeu. Quando a água está no seu umbigo, você já está muito fundo. Então, tipo, aqui na Praia do Campeste, principalmente, tem muito buraco. Então, se você der um passo, você pode cair num buraco e a água ficar pra cima de você e você pode se afogar já. Tipo, se você já engolir três vezes a água, você já pode se afogar. Então, quando a água ficar no seu umbigo, você só tem que voltar. Você não tem risco de se afogar. As cores das bandeiras que indicam as condições do mar também são ensinadas. Todos prestam muita atenção e interagem com os guarda-vidas. O projeto é gratuito para crianças de 7 a 11 anos de idade e tem duração total de 10 horas. Ele acontece durante o ano inteiro em cidades do interior do estado e para prevenção em praias durante a operação veraneio, geralmente entre dezembro e março. Por meio de brincadeiras e jogos coletivos, os pequenos aprendem sobre os cuidados com o mar, piscinas, lagos e rios. O meu envolvimento é fazer as crianças se divertirem de uma forma que elas aprendam e possam passar esse conhecimento adiante, né? Que a gente começa ali nas crianças menores, pra elas um dia ensinarem as crianças maiores, os adultos, tanto com a questão do mar, das prevenções, salvamento, quanto a questão da ambiental mesmo. O Projeto Golfinho é um programa do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. O Projeto Golfinho começou em 1998, formou aí milhares e milhares de crianças. Tenente Manuel, imagina quanta história tem pra contar e quanto aprendizado nesse tempo todo, né? Sim, muita história, Maria, e muito aprendizado a todo o estado de Santa Catarina, né? Diga-se de passagem, que hoje já se estende não somente para as praias do litoral, mas também para o interior do estado de Santa Catarina. Então, desde essa data que você está falando, né? Desde 1998 até a presente data, o Golfinho vem funcionando, vem sendo executado em todo o estado, em todos os municípios, em todos os nossos balneários. Você teve o primeiro contato com o Projeto Golfinho em 2004, orientando essa meninada, como a gente está vendo aqui atrás. Como é que foi? Como é que foi esse primeiro contato? Na ocasião, eu atuava como guarda-vida civil voluntário, né? Nessa ocasião, eu tive a oportunidade de formar uma turminha, vendo o desenvolvimento do programa, o desenvolvimento do projeto. E sem sombra de dúvidas, um dos programas aí coordenados pela coordenadoria de programa comunitário do Corpo de Bombeiro Militar, e que traz uma mensagem muito bacana para a nossa instituição, para a nossa sociedade, para a comunidade catarinense, voltada aí à prevenção de afogamentos, especificamente direcionado a essa faixa etária, né? A faixa etária de 7 a 11 anos. Mas sabendo-se que, com certeza, essas crianças acabam influenciando, sobre maneira, todos aqueles que estão ao seu redor, servindo como fomentadores dessa questão, dessa semente voltada à prevenção de afogamentos. Agora, pela sua experiência, o que as crianças mais gostam no projeto? Qual é a cereja do bolo? Em meio a todas essas atividades, diversas delas chamam muita atenção da criançada. Na hora de catar o lixo, tem criança dessa que vislumbra o passeio pela praia, a catação de lixo. Na hora de fazer uma simulação de resgate e mostrar para a criança a importância do nosso serviço, a mesma coisa. E, naturalmente, por vezes, quando a gente consegue ter a presença da aeronave, o arcanjo, que é uma ferramenta muito importante também para o nosso serviço, esse é outro elemento que faz saltar os olhos da criançada. Muitos acabam vendo o helicóptero pela primeira vez, de perto, aquela história, assim, né? Sim, sim. Hoje, o projeto Golfinho é destinado a toda criança que está ali na beira da praia. Então, estando dentro dessa faixa etária, de 7 a 11, aqui a gente tem a criançada local, a criançada que mora nos bairros aqui de Florianópolis, mas a gente também tem muito turista, né? Que estão presentes aqui, aproveitando o verão. Então, são pessoas que não estão acostumadas com essa rotina, com esse ambiente, que para nós é um ambiente de trabalho, e, naturalmente, ficam vislumbradas com tudo isso que vem aqui. Tenente, como participar? A participação no projeto Golfinho, esse ano, aqui no sul da ilha, a gente está inovando, né? Podemos dizer assim, e a gente está fazendo o uso do nosso Instagram, aqui no primeiro batalhão, no batalhão de Florianópolis. Hoje, a gente faz o uso do Instagram para fazer a divulgação e a inscrição. A gente vinha fazendo a inscrição aqui no posto de salvamento também, mas a gente observou que aqui, dessa maneira, poderia haver choque de informação. Então, quem está vindo para o posto está sendo direcionado, está sendo orientado a fazer a inscrição no projeto pelo Instagram CBMSC Florianópolis. É ali que a gente faz a inscrição para o projeto. Tenente, o projeto também promove essa proximidade da comunidade com vocês, isso é fundamental, né? Sim, sim. Não só a proximidade entre o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina com a comunidade, como também, muitas vezes, com o próprio empresariado local, né? Que hoje, reforço, vem dando um apoio muito grande para a gente conseguir executar o projeto, colocar o projeto em prática. E esse contato com a comunidade, sem sombra de dúvidas, né? Divulga o nosso trabalho, leva para dentro de casa a questão preventiva que faz com que todos saiam ganhando, né? Todo mundo que participa aí leva a mensagem voltada à prevenção da vida, né? A prevenção de afogamento. Deve ser muito comum vocês escutarem das crianças que querem ser guarda-vidas quando crescerem. Escutam muito isso? Sim, sim. Também acontece, né? Acaba despertando naquela criança ali já uma curiosidade voltada à profissão. E eu lhe confesso que a gente fica muito contente, né? Com isso, a gente deseja isso para a criança também, porque a gente sabe o caminho que essa criança vai seguir, né? O caminho que a gente fez. Hoje em dia, muitas vezes, muitas comunidades associadas a situações de risco, né? Os desafios que a gente tem hoje voltados ao mercado de trabalho também. Então, existem muitos elementos que nos fazem desejar, né? Esse futuro, que é um futuro sadio, para quem quer que seja, que vai vir a atuar na mesma área que hoje a gente atua. As atividades são acompanhadas pelos familiares. A gente morando aqui na praia, né? Está sempre circulando, está sempre vindo na praia, na Lagoa do Peri. Enfim, então, eu sinto a necessidade das crianças terem um pouco mais de conhecimento, né? De segurança mesmo, do mar, né? Então, a gente procura fazer uma orientação na família, assim, mas quando soube que os bombeiros tinham um projeto desse, né? Nada melhor do que falar com quem é especialista, né? Está sendo maravilhoso. A gente está acompanhando desde o começo. O meu filho está aqui. E, para ele, é muito importante essa vivência desde o começo, né? Aprender sobre o mar, as bandeiras, o significado delas. Foi muito bom. Isso está sendo muito bom. A gente está aprendendo sobre as bandeiras, sobre as ondas, como que está o mar. A gente também aprende que tem que cuidar do ambiente e também tem que salvar os animais para eles não poderem morrer. Então, aí todo mundo está aprendendo, todo mundo está se divertindo e é muito legal. Os bombeiros são os heróis da vida real, então eles ensinam de uma maneira bacana, com brincadeiras, com diversão para a criançada, que é a melhor forma de aprender, né? Como se portar no mar, sobre as bandeiras, as cores das bandeiras, sobre a importância de ver onde tem uma água viva. Eles aprendem muita coisa com o trabalho do bombeiro, né? Tem várias bandeiras que eu não sabia que tinha antes e eu adorei aprender delas. Eu não conhecia a roxa, que era de água viva, que tinha água viva no mar. Eu não conhecia a preta. A preta que não tem guarda-vidas para proteger a gente, né? A gente tem que ficar sem ir no mar. Ao orientar os golfinhos, como são chamadas as crianças formadas no projeto, o Corpo de Bombeiros Militar promove a conscientização coletiva e a cidadania, ao entender que cada criança que adquire um conhecimento, compartilha-o entre familiares e amigos, o que gera um impacto grande no comportamento da comunidade na interação com a água. E as crianças, pô, são super curiosas, estão sempre querendo aprender, diferente, às vezes, assim, de alguns adultos. Então, é muito mais fácil a gente entrar na casa das pessoas através das crianças, né? Que elas realmente são bem interessadas, querem aprender, prestam atenção no que a gente fala. E é uma idade incrível para elas realmente criarem esse amor pelo mar e saber se portar dentro da praia, do mar. E quem sabe aí, né, daqui uns anos, podem estar também aqui como guarda-vidas cuidando da praia, mas podem estar como algum atleta, né, em algum esporte aí que esteja envolvendo, né, a dinâmica aqui da praia, seja surf, kite, enfim, aí tem uma infinidade de coisas, né? Eles ficam bem ansiosos, assim, já na areia, querendo estar dentro da água. Então, isso é mais importante, assim, por causa do projeto, porque eles vão falar depois para os amiguinhos deles e viram uma corrente mesmo, né, e facilita bastante. Pelos dados aqui do estado de Santa Catarina, 30% em média dos casos que a gente pega de arrastamento ou algum caso de afogamento são com crianças com menos de 13 anos, né? Então, estar fazendo esse trabalho de educação agora com as crianças é super importante para eles entenderem, né, como você chega na praia e vai começar a ter essa cultura de olhar para o posto guarda-vidas, ver qual que é a bandeira, entender o que significa essa bandeira, e daí eles já vão pegar e falar para os pais, as crianças sempre são a virada de chave, assim, para às vezes a gente passar uma mensagem para um adulto que já não é tão receptivo, né? E a gente sempre, o trabalho que a gente faz na prevenção no dia a dia da praia, a gente tem a oportunidade de passar a manhã inteira com eles, explicando mais a respeito disso, né, e eles entenderem onde que é um local seguro, onde que não é um local seguro. Quando eles estiverem dentro de um local seguro, eles saberem até aonde que está essa segurança, né, então não é porque é um lugar seguro que eles vão poder abusar, então a gente sempre pede para ficar até a altura do umbigo, bateu no umbigo, volta, porque às vezes você pode dar um, dois passos e já cair num buraco, às vezes a criança pode ser calma e saber lidar com aquela situação, às vezes ela pode entrar em desespero e começar a engolir água e se afogar, né, então são as principais dicas, assim, as coisas que a gente ensina e a gente tenta fazer isso de uma forma lúdica para eles se divertirem, né? Eu venho muito à praia no verão e eu nunca vim nessa praia aqui, é a primeira vez. E quando tem a bandeira preta nos postos, quer dizer que não tem nenhum que salva a vida. Então, eu já fiz quando era pequena, né, e eu procuro ensinar para o meu filho o que eu aprendi e esse ano eu vim no Instagram e trouxe ele também para aprender o que eu aprendi, né, que foi muito importante e como ele gosta do mar, gosta dos guarda-vidas, aí eu resolvi trazer ele também e trouxe o meu afilhado junto, que é de Garoupaba, que está aqui passando o final de semana com nós. É tudo que é meu bolsinho! É tudo que é meu bolsinho! A melhor da região! A melhor da região! Hoje conhecemos o projeto Golfinho, que através de muita atividade trabalha aspectos da prevenção e da conscientização sobre os perigos do mar, cidadania e meio ambiente com crianças e adolescentes. Muito legal, as atividades deles são muito legais, porque eles ensinam muitas coisas sobre o mar, para a gente não se afogar. Eu me senti um golfinho! Vou mudar, vou mudar! O Ponto Org termina aqui e até o próximo programa!